Em homenagem a uma servidora especial, porque é escolhido uma eleita, um servidor, que esse ano foi uma servidora especial, porque todo ano nós temos uma eleição do servidor do ano e também nós temos a segunda-feira para comemorar o dia do servidor público. É o dia do servidor público, na verdade nós estendemos o servidor público, o sentimento valorizado também. Nós temos uma semana de atrações, comemoração, de celebração, nós temos aqui alguns estandes dos nossos parceiros da cidade, que é para apresentar seus produtos, por tudo o tempo, com amor e carinho para homenagear o servidor e também para mostrar para a cidade a qualidade do servidor que nós temos aqui. Então, nós temos hoje a abertura, eu acho que o dia da abertura é o dia que nós temos a maior frequência, vem mais gente, tem uma lenta que se aperferia daqui a pouco, tem números artísticos, né? Então, eu acho que se eu fiz esse um ápice, é o dia da abertura. Mas os outros dias também são importantes, né? Mesmo que a gente não pode estar aqui, o ano também vai estar também. Em geral, pode vir aqui e ver o nosso estando, é tudo feito de forma muito simples, né? E nós não temos aqui nenhuma ostentação, nós não queremos isso também, ostentar, mas queremos uma coisa simples de uma festa. Nós estamos aqui para isso, para festejar esse pedrago de servidor público. E por que já quiser vir e ver aqui também essa estante que foi notada aqui, inclusive um painel de fotos ali na entrada, que é bom que vocês tirassem fotos e mostrassem o painel que a gente tem ali, a foto de todas as varas e os servidores e os juízes.